Eee, economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, ata do Copom. Assim como quando tem julgamento do Supremo Tribunal Federal, a gente vê aquelas discussões dos ministros, depois sai um documento para você entender o que aconteceu, sai um documento, a ata do Copom e lá vem, de forma detalhada, organizada, num texto, as razões da decisão tomada, entre as quais tem lá a regra de gastos, mas tem outras coisas, né, Juliana? Conta para nós o que justifica a manutenção da taxa de juros em 13,75, com o comentário de que pode retomar o crescimento da taxa de juros. Pois é, e não aliviaram nesse seu comento não, viu, Eneg? Boa tarde para você, para o Fábio, para o nosso ouvinte. Da outra vez, Aneg, lembra que teve aquele morde-a-sopra, né, o Banco Central em fevereiro tinha sido duro e depois divulgou esse documento mais amplo, pegando mais leve, dizendo, né, que tem ali, sim, uma boa vontade do governo, do novo governo, para poder dar conta, né, dessa responsabilidade com as contas públicas, de equilíbrio fiscal. Dessa vez não teve morde-a-sopra, o Banco Central foi muito duro na semana passada, até surpreendeu uma parte do mercado financeiro, porque além de manter os juros em 13,75, que era já amplamente esperado, ele puxou a corda mais ainda, né, ele disse que pode até aumentar juros caso seja necessário. E aí, nesse documento, ele reforça isso, inclusive falando sobre que não evitará, está aqui escrito, em retomar o símbolo de ajuste caso que o processo de desinflação não transcorra como esperado. E aqui, Oineg, o que é interessante a gente perceber é que, embora estejam aqui mais detalhadas as informações que jogam a favor de uma queda de juros, que é o quê? A piora nas condições de crédito no mundo com a crise bancária e aqui no Brasil também. Ele fala que, inclusive, lá dentro do Banco Central, eles estão divididos entre uma dificuldade de crédito aqui no Brasil dentro do normal e metade ali da diretoria do Banco Central achando que é mais forte do que o normal. Então, ele acha que, por um problema de crédito no Brasil, os bancos estão mais receosos para emprestar, não se resolve com a queda da Selic, e sim com medidas específicas de crédito. E aí, ele continua dizendo que, para reduzir juros, você tem que ter uma confiança maior no equilíbrio fiscal. E aí, tanto na questão do arcabouço fiscal, o calabouço, como você fala, que é as novas regras que estão sendo esperadas para que haja ali um acordo formal de equilíbrio da dívida do Brasil, como também, ele até dá uma espetada aqui, o INEG, no BNDES, porque ele fala ainda uma importância de saber o que o governo vai fazer em termos de oferta de crédito, porque se o Banco Central mantém o juro alto, mas se o governo começa a estimular a economia demais, é como se tirasse a eficácia dessa política de juros altos. Então, ele mora o recado ali bem claro. Ele fala, olha, é legal, ele até fala assim, olha, de novo, ele dá uma amenizada no Ministério da Fazenda, olha, eu sei que o Ministério da Fazenda tem demonstrado esse compromisso, até escreve aqui, o compromisso de execução do pacote fiscal, mas eu quero acompanhar a tramitação e implementação do arcabouço fiscal e quero ver sobre como vai funcionar esses gastos mais que poderia, por exemplo, vir via BNDES. Então, assim, mais claro e impossível. Foi bem técnico, bem específico. Gosta ou não, ele dá um recado bem duro de que, olha, vamos cair juros quando tiver condições de cair, não porque existe um... Grito, né? Gritaria, né? Ele fala muito, a Ata fala da visão que as outras autoridades monetárias do mundo têm e, portanto, faz uma referência a uma visão geral de aumento de juros e faz referência também à inflação futura, né? E toda vez que a gente ouve as críticas, a gente diz, olha, mas a inflação está caindo, a inflação caiu, o desemprego está complicado, o emprego... Enfim, a renda, esse peso da inflação futura parece que não entra tão forte nas críticas, não aparece tão forte nas críticas e o Banco Central chama muita atenção para isso e também a opinião das outras autoridades, Juliana. É, ele fala que é verdade que a economia brasileira está crescendo menos. Então, as pessoas estão sentindo isso, óbvio, né? Ele não está dizendo aqui no documento que isso não está acontecendo, pelo contrário, ele reforça aqui nesse texto que as condições do emprego estão mais devagar, que as pessoas estão numa condição mais difícil nesse momento, só que ele diz que é justamente o que o Banco Central fez, que foi desacelerar a economia para forçar a queda dos preços, né? Quanto mais dificuldade você tem de consumo, mais os repasses ficam mais difíceis, né? De preços. Então, ele diz que faz parte de uma trajetória que é esperada, que é o efeito que o giro alto tem na economia para desacelerar, para trazer a inflação para baixo. E aí, até eu fiquei, acho que é importante também, me chamou a atenção, é um trecho em que ele fala, né? Que mantendo os juros em 13,75, a inflação vai para 3% no final do ano que vem, que é a meta, né? O que ele está dizendo é que, quando você lê o texto, é que ele não pretende baixar os juros tão cedo, né? A não ser que a situação mude muito, porque o que ele diz aqui é que mantendo isso para o alto é o que ele precisa para levar a inflação para 3% no ano que vem, que é a meta, né? De inflação no Brasil, eu não sei que mude, né? Se espera até que mude. O governo Lula diz que quer mudar a meta. Mas, de qualquer maneira, você vê que é um tom onde a inflação, o controle da inflação é mais importante do que os indicadores que mostram a piora da economia brasileira, né? É, e lembrando que as reuniões do cupom acontecem a cada mês e meio, né? Então, quando ele diz que pode mudar na próxima ou não pode mudar na próxima, são 45 dias. Não vai acontecer nada em 45 dias que transforma esse cenário. Eu acho que é isso que você está dizendo, né? É, inclusive, ele, achei ele bem duro numa parte que ele fala, né? E que não é uma coisa mecânica. Ele até fala assim, ah, aprovou o arcabouço fiscal, mas exatamente não cai em juros. Ele quer ver os efeitos desse arcabouço, dessas regras fiscais, na queda da inflação. Então, achei, assim, bem duro, viu, né? E acho que foi, enfim, talvez tão surpreendente quanto o comunicado da semana passada, viu? É isso aí, Economia com ela, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Juliana, hoje tem Jornal da Band? É só você me chamar. Eu? Ah, tá chamada. Eu espero você lá. Valeu, então. Beijo, Juliana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.